E a SpaceX conseguiu bater uma marca muito relevante sobre o seu programa de reusabilidade, pois pela tricentésima vez um Falcon 9 fez um pouso, sim, um foguete Falcon, que junta os Falcon Heavy também. Então, foram nada menos que 300 vezes que a gente viu uma imagem parecida com essa. Isso aqui rolou agora nessa missão Starlink do dia 23 de abril. E aí a SpaceX, para variar, fez mais um pouso com perfeição. Bom, isso é interessantíssimo, porque a SpaceX é uma empresa extremamente bem sucedida. Só o Falcon 9, que é o carro-chefe, tem 325 lançamentos, 283 pousos e 256 voos reutilizados. Só isso, apenas, né? Apenas. E ainda temos agora 300 pousos, que aí a gente junta aqui com o Falcon Heavy, dá 283 e aqui vai dar 17, dá os 300 pousos, certo? O Falcon já passou da marca dos 325, né? Dos 300 voos, que é algo bastante relevante. E o total de pouso é muito próximo do total de reutilizações, né? De pouso é quase próximo do número de voos. E vai ficar cada vez mais apertado essa corrida. Nunca vai ser igual, porque já perderam vários boosters, mas significa que o ritmo da reusabilidade da empresa continua extremamente forte. Tinha gente que falava, e falou durante muito tempo, e continua meio que falando que isso não vale a pena, que isso não economiza dinheiro, que isso é uma bobeira, que ia ter uma quantidade mínima ali de voos, para isso vale a pena alguma coisa em torno de 10. Só que a SpaceX já chegou a 20 voos com o mesmo booster. Não são poucos voos, são 20 voos com um único booster. E a SpaceX tem uns 20 boosters hoje, mais ou menos, é o que eles geralmente ficam com 20 boosters ali disponíveis para voo. Esse que pousou hoje, chegou o nono pouso, voo e pouso, na mesma missão. O que é já bastante coisa, é bastante coisa mesmo. Agora, 300 pousos mostra que este modelo que a SpaceX implementou de pouso retroimpulsionado de um foguete de classe orbital, esse é o nome correto, ele é funcional. E ainda piora muito ali, do ponto de vista da estatística, porque a SpaceX pode chegar nesse ano a 400 pousos, ou muito próximo de 400 pousos com a família Falcon, porque eles querem chegar a 150 lançamentos durante o ano todo. E ainda tem muito lançamento para acontecer, óbvio que também tem muito ano para rolar ainda. Então, com isso, o Falcon 9 já é o foguete, na minha opinião, mais bem sucedido da história. E vai continuar crescendo esse número de lançamentos. A quantidade de lançamentos que eles estão fazendo é absurda. Esse ano foram 41 Falcon 9 e um Starship lançado. 38 boosters reutilizados, isso só em 2024. Lembrando que a gente nem acabou o mês 4 ainda. A SpaceX já fez 41 voos só com o Falcon 9. 41. Para você ter uma ideia, a Rocket Lab, que é a segunda empresa mais bem sucedida do ponto de vista de quantidade de lançamento. Empresa privada, sem contar a ULA, que tem outro segmento. A Rocket Lab fez hoje, junto com esse lançamento do Falcon, que foi um seguido do outro, ela tem 47 lançamentos. A SpaceX tem quase a mesma quantidade de lançamentos que a Rocket Lab tem em sua história toda, de alguns bons anos aí já, em 4 meses. Então, tem gente ainda que acha que a SpaceX é uma empresa que faz beribinha. Uma empresa que faz de brincadeira, faz de zoeira. E não, a gente está falando da empresa espacial mais bem sucedida da história. Disparado. A SpaceX lança só 90% de toda a carga que vai para o espaço. 90%. Ah, isso é os Estados Unidos. Não, isso é só a SpaceX. Além disso, 4% é referente... 6% é referente à China. E os outros 4% é o restante do mundo combinado. Tá bom? Então, a gente está falando de um domínio sem precedentes na indústria. E um dos maiores domínios que tem se tornado na área de tecnologia da história. Isso só vai ampliar muito mais com o Starship. Então, é impressionante. É assim, o tamanho desse poderio, desse império da SpaceX. É aquela coisa meio Roma. Você não vê o fim do negócio. Vocês teriam uma ideia de todos esses voos que a família Falcon teve? Que foram 325 voos só no Falcon. Então, 325, né? É, 325 contra 325. Porque tem um ali que deu falha e dois que deram falha. Mas a SpaceX não conta, mas a gente não vai falar de primeiro estágio. E foram mais nove lançamentos do Falcon Heavy. Então, foram 334 lançamentos. E sabe quantos problemas eles tiveram no segundo estágio do foguete até hoje? Zero, zero, zero problemas no segundo estágio. Que geralmente é a parte mais complicada. Eles tiveram um problema durante uma missão chamada CRS-7. Que foi mandando carga para a estação espacial. Perderam o foguete. Isso aconteceu já faz um tempo. E depois eles tiveram a perda em solo ainda de um Falcon 9 com a missão AMO-6. Isso já nos bons anos atrás. Então, mas isso foi no primeiro estágio ou não foi no segundo estágio? Ou seja, eles têm uma confiabilidade gigantesca. E o que isso muda na confiabilidade? Ah, é só bom porque minha carga vai para o espaço? Não, não é só isso minha carga. A carga é da empresa, né? Porque a gente não tem dinheiro para isso. É porque o seguro dos lançamentos fica mais barato. Então, quando você vai lançar uma carga, você vai lá e você não vai colocar um investimento da sua empresa de, às vezes, milhões de dólares ou até centenas de milhões de dólares ali no foguete e falar aí, Elon Musk, acredito em você. Não, tem seguro. Isso até por questão ali de segurança da empresa, financeira e tal. E eles pagam seguros que são caros. Só que se você lança em um foguete que é muito confiável, o seu seguro é mais barato. Assim como se você andar em um carro mais seguro, o seu seguro tende a ser mais barato porque você vai ter menos chance de bater. Entendeu? Basicamente isso. Ou seja, isso beneficia a indústria também. Tá bom? Então, você tem o SpaceX mandando os seus foguetes muito bem ali na parte dos lançamentos orbitais, na parte de lançamentos da própria empresa, que são as missões Starlink e também na parte de tripulação e Starship com carga grande e o Falcon com carga pequena e por aí vai também o Falcon Heavy, que além de tudo dá aquele show maravilhoso de pousar com dois boosters. Então, quero saber a sua opinião. A SpaceX realmente tem todo esse domínio? Você acha que alguém vai conseguir passar eles em algum momento? Olha, será que a Blue Origin passa a SpaceX em qualidade? Pelo menos em algum momento. Deixa aí nos comentários. Além de deixar o seu like e se inscrever no canal, mande um pix aqui pra gente que seja de um real pra ajudar o SpaceX a continuar o nosso trabalho. Tchau.